Os Clones Sinto o silêncio vazio, bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito de vermelho Dentro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A noite ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Sinto o silêncio vazio, bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito de vermelho Dentro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A noite ouvir o seu adeus Seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu